Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. E esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de dúvidas de alunos à química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da química do Enem. Se você quiser participar desse curso, o link dele está na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Participando do curso A Química do Enem, você também poderá enviar suas questões de química para que eu resolva elas na forma de videoaulas, assim como essa. Olha só o que diz essa questão. Quantos elétrons o átomo de carbono possui na camada de valência? Bom, para você conseguir resolver essa questão, você tem que saber distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica é aquela que tem um diagrama de Linus Pauli, onde vai ter aqueles 1s, 1s2, 2s2. Você já deve ter visto isso aqui alguma vez na sua vida, né? 1s2, 2s2, 3s2. Aí vai ter 4s2, 5s2, 6s2. Aí temos aqui o nível 7, subnível S, cabem 2 elétrons. Então, vamos lá. Nível 2, subnível P, cabem 6 elétrons. Sempre que for P, vai ter 6 elétrons, tá? Então, aqui a gente vai os níveis até o 7. Todos eles, na segunda coluna, vão ter o subnível P. E no subnível P, sempre vão caber 6 elétrons. Agora, na terceira coluna, nós temos do nível 3 até o nível 3, 4, 5 e 6, né? E a gente vai ter os subníveis D. E nos subníveis D, cabem 10 elétrons. Dizer que cabem 10 elétrons significa dizer que nós temos 5 orbitais, tá bom? Que são as regiões de probabilidade de se encontrar os elétrons. Em cada orbital, a gente possui, no máximo, 2 elétrons, tá bom? Temos aí o subnível 4, desculpa, o nível 4, o subnível F e no subnível F cabem 14 elétrons. No nível 5, eu também tenho o subnível F, que cabem 14 elétrons. Ótimo! Vamos falar um pouco sobre o carbono. Se você pegar o carbono na tabela periódica, você vai ver que o número atômico dele é igual a 6. Se o número atômico do carbono é igual a 6, a gente diz que o número de prótons do carbono é igual a 6. O número de prótons, ele sempre é igual ao número atômico. Agora, se eu estiver falando de um átomo de carbono no seu estado fundamental, estado fundamental, E o que significa dizer que ele está no estado fundamental? Significa dizer que esse átomo de carbono não fez nenhuma ligação química ainda. Ele não ganhou elétrons, não perdeu elétrons, não está compartilhando elétrons. Nesse caso, a gente vai dizer que o carbono no estado fundamental possui um número atômico igual ao número de elétrons também. Ou seja, o número atômico é 6, é igual ao número de prótons e no estado fundamental também será igual ao número de elétrons. Então, eu tenho 6 elétrons. Quando a gente fala sobre distribuição eletrônica, a gente vai distribuir os elétrons nas camadas. Quando a gente vai fazer a distribuição eletrônica segundo esse diagrama de Pauling, você vai começar aqui, de cima para baixo, 1s². Vamos anotar. Nível 1, subnível S, 2 elétrons. Professor, eu nunca sei quando parar. Você vai parar quando você atingir o número de elétrons que você tem no seu átomo. No caso, são só 6. Então, 1s² já foram 2. 2s² vão ser mais 2 elétrons. O número de elétrons é esse número pequenininho aqui em cima. 2 mais 2 são 4. Está faltando quanto para chegar em 6? Isso é meio ruim em matemática, mas eu acho que está faltando 2. Vamos ver aqui na próxima coluna, a gente vai ter 2p6. Se eu colocar 2p6, vão dar 10 elétrons. Bom, 2 mais 2 são 4, mais 6 tem que dar 10. Agora, se eu colocar 2, dão 6 elétrons. O que você acha que é mais correto? Bom, se você quer chegar em 6, tem que colocar um 2 aí, né, professor? Tem que colocar um 2. Esse número que está aqui em cima, pessoal, ele é o número máximo de elétrons que cabe no subnível. Não quer dizer que sempre você vai utilizar esse número. Você pode usar até esse número. Se você preenche esse número, você tem que passar para o próximo subnível, para o próximo nível de energia e etc. Beleza? Então, você vai ter como distribuição eletrônica do carbono, 1s², 2s², 2p². Aqui você tem os níveis de energia, que são as camadas. Camada 1, camada 2. Na camada 2, você tem 2 mais 2, 4 elétrons. Então, a camada 2, ela é a sua camada de valência. E nela, você possui 4 elétrons. Se eu fosse representar um átomo de carbono de acordo com o diagrama de Pauling, eu começaria aqui com o núcleo. Tem um núcleo lá com os prótons, né, com os nêutrons. Não vou me importar muito com eles. E aí, eu vou colocar as camadas. Tenho a primeira camada, eu tenho aqui a segunda camada. Professor, por que só duas camadas, né? Se você observar aqui, você só tem dois números aqui, ó. É o 1 e o 2 que se repete duas vezes, tá bom? Então, eu coloquei a primeira camada. Ah, mas vai ficar muito difícil eu fazer a segunda camada bonitinha. Então, eu vou roubar. Vou colocar aqui, aí, ó. Uma segunda camada assim. Ah, eu achei que eu conseguiria empurrar. Vamos ver se eu não consigo. Não consigo. Tá bom. Vai ficar desse jeito mesmo. A primeira é meio torta, meio feia. A segunda é mais bonitinha, né? Bom, na primeira camada, cabem dois elétrons. Então, você vai colocar um, dois elétrons. Na segunda camada, nós temos dois mais dois. Nós temos quatro elétrons. Então, são um, dois, três, quatro. A primeira camada é a chamada de camada K. A segunda camada é a camada L. Não sei se você se lembra, mas os níveis, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, também podem ser chamados de camadas, que seriam representadas pelas letras K, L, M, N, O, P e Q, ok? Então, aqui, o átomo de carbono, ele possui duas camadas. A camada L é a camada de valência, que é a última camada que nós temos. Camada de valência. E se você contar, na camada de valência, você contém quatro elétrons. Essa daqui é a resposta para a nossa questão. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Espero que você tenha compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim, você poderá estar ajudando seus amigos. E com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Forte abraço, até a nossa próxima videoaula. E tchau, tchau.